E aí, bros e brositas, beleza? Aqui é o Kai. Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de 7 Days to Die. Essa é uma delícia no Dead Legacy. Vamos lá fazer essa missão noturna aqui, brosado, porque aqui a gente já sabe o que o bicho vai pegar, né? Vamos ativar logo aqui. Eita, prela. Isso, Kai. Vai fazer a missão sem ter reparado a salva. Meu irmão, só não esqueça a cabeça, porque ela tá presa, velho. Por sorte, eu tô com essa kataninha aqui, mano. Você tá louco. Eu falei no último episódio que eu tinha comprado essa katana lá do trade, eu resolvi comprar. Ela é nível H, mas... Enfim, depois que a gente melhora ela, pode ser que ela fique top. Vamos tentar ir no stealth com esse restinho de arco aqui, né? Ah, para. Era pra ter matado ele. Vamos lá, a gente tem que restaurar os geradores. Ah, é um só, no caso. Vamos lá, né? Vamos ter que... Ah, ele mostra onde é que tá o gerador. Ah, a gente já fez aqui, cara. Fica mesmo ali, ó. No cantinho aqui, ó. Engraçado que essa manhã ou ela tá com problema de coluna ou ela tá com o bucho muito cheio, que ela fica lá. Não tem ninguém me vendo, não tem ninguém me vendo. Tá tudo under controle. Ai, alá! Tem que dar uma travada na hora. Tom, ih! Não vem não, vem não, vem não, vem não, vem não, vem não, vem não. Ai, alá! Fera, anda por cima, misera! Tudo under controle. Ok, tu quer um set de janta ali? Acho que não. Ah, o menino maluquinho tá dentro do coisa ali. O gerador... Ixi, olha o tanto de zumbi, cara, na bolsa ali em cima. Cê tá doido. Ô, queridão! Pior que se eu botar um bloco aqui, vai acordar todo mundo. Mano, tá travante o meu jogo, cara. Por quê? Olha lá. Bom, João. Toma ali. Eita, preula. Aê! Sai, 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 sai! Sai! Sai, delícia, sai, delícia. Ok. Calma. Tamino bem, tamino bem. Lavei esse pinte aí do apocalipse lazareta. Miseram? Mano! Que... Ah, peraí, peraí. Ah! Mano, tá tanto... Ah! Agora eu morri. Ah, é? Agora eu morri. Morri. Morri! Morri! Recarrega, filha da mãe! E olha que essa porcaria tá silenciada, mano. E aí? Infectado, braço ferrado, perna ferrada E com fadiga ainda por cima O que? Não Filha da mãe, deixa eu me curar Ele não vai, é o máximo que ele vai curar é isso aí 54, ele não vai subir mais que isso Nossa, que sacanagem, mano A gente vai morrer, cara Mano, esse tempo todinho eu não achei uma espingada de... Uma espingada de respeito, cara Uma que tem pelo menos mais do que... Mais do que três Mais do que três balas, cara Tá doido, oxi Ainda tem zumbi lá na frente, ó Deixa eu reparar logo o gerador aqui Devagarzinho, devagarzinho Como é que eu tô fazendo esse barulho todinho, cara? Como assim, mano? Pronto, vai vir o cachorro e vai me matar Ele fica falhando, essa porcaria Não vai acertar nele, quer ver? Vai, 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 vai Só precisa reparar isso aqui, meu patrão Só isso Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí que tá o problema, viu, João Aí que tal para o Aurobelemas Eu não sei se eu pego isso aqui, cara Deixa eu ver uma coisa aqui Pega Conserta E aí, mas... Aí, mas ninguém quebrou isso, cara Tá, vamos ver Tem mais zumbi pra ali Vamos ver aqui pra cá primeiro Não pode correr, não Nossa, o braço quebrado Tem um fita aqui, não, né? Nossa Olha isso, velho Braço quebrado Perna torcida Traumatismo A gente cura isso aqui com analgésico Mas eu não tenho analgésico Que beleza Que beleza Torcei pra que eu encontre alguma coisa por aqui Dentro dessas casas aqui Que eu possa me curar Qualquer coisa, né? Livro Livro de delícias O que que é isso? É... 10% mais de dano com arro 9mm Vamos usar, filho Vamos usar Ué, eu esqueci What? Onde foi parar a minha chave inglesa, cara? What a frango Então tá bom, né? Deixa pra lá Tem zomba aqui Não Ok Nádegas Beleza Próximo Olá Sai, sai Ah, não posso estar usando o botão direito, cara Ah, eu vou usar, irmão Tô nem aí, velho Já tá quebrado mesmo Já tá quebrado mesmo Aqui é morte, tá ligado? Eu só tô torcendo pra que eu termine Pelo menos a missão antes de morrer Mas aqui eu já tô considerando que aqui é É fim de vida Tá vindo ácido aí, eu só acho Será que vai vir mais dog Bora ver Pega minha flechita de volta aqui Fecha What? Ah, o traumatismo Ele faz isso Ok Opa, fita Tem madeira comigo? Poderia fazer tala, né, velho? Ou não dá pra fazer aqui Provavelmente não dá pra fazer, né? Quer ver? É... Pano não tem A gente consegue aqui Peguei pano Agora madeirite é só Derrubando árvores Tudo under controle aqui Até o golpe dele fica mais lento, cara Justamente por causa do Do braço quebrado É... Isso aqui ajuda em quê? Ó, pra aumentar a velocidade de cura de raladura Na fabrica... Ah, só pra aumentar na raladura Eu não tô com raladura Ah, pô, ao menos não é feral, né? Vem cá, vem cá Vai! Vai ser difícil terminar essa missão, viu, velho? Vai ser difícil terminar essa missão desse jeito, mano Vai ser osso É... Em teoria faltam dois zumbis Em teoria, né? Pode dizer pra vocês que eu tô até com sorte aqui Não tá... Não tá vindo feral, cara Quer dizer, tá vindo Mas não tá vindo tanto, né? Bora entrar aqui pra ver o que é que tem Eu queria limpar primeiro, cara Que se eu morrer depois... Beleza, pelo menos eu não falhei a missão Tá ligado? Falhar a missão é fim de carreira Ah! Não, 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 não! Nossa! Aí eu ia pra vala agora Eu ia pra vala agora Nossa, mano Vou ter que derrubar ele antes dele chegar aqui Calma Beleza, vala Só tem mais um Top O problema é esses Chico Lazarento, mano Opa Sete janta Ah, não Morri Ah, caraca Nossa Veio do céu Veio do céu Só tá faltando um zumbi, mano Caraca Mano do céu Olha que da hora Galinha Só tá faltando tudo, né, Jão Limpe as áreas Ainda tem zumbi Tem um aqui em cima Fica de olho Que se tiver porco aqui É vala, viu Fazer logo assim Vai Bora, fio Bora, fiote Bora, fiote Sai daí Não tem nenhuma escada pra subir aqui, não? Pega mais combustível aqui, ó Conseguiria pegar isso aqui agora? Conserta esse item antes de pegar Mas ninguém quebrou ele, cara Olha aí, onde é que sobe? Aqui, cara Onde é que sobe aqui? Ah, já vou pegar isso aqui pra nós, fi Então tá bom, né? Vamos pegar aqui, ó Coisa boa pra nós Top Hoperson Cadê você, bonitinho? Não é Policial ali, já Ah, para Não me ferra, mano Ah, qual é? Morri Agora eu morri Agora eu morri Vem, polícia Vem, polícia Vem, polícia Eu esqueci que Morri 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 Droga Eu esqueci que o tonelho não explode, hein, mano Isso é muito zoado, cara Não vai dar tempo de eu me curar Ah, qual é? Volta o comerciante Beleza Você tá doido, velho O mais difícil é que me quebraram todinho no começo, cara Tá maluco, bicho Me quebraram todinho no começo, velho E ainda ferraram meus blocos aqui Os lazarento Moranozes, né? Ah, velho Quebraram o loot aqui Nossa, mano Lazarento Quebraram o loot aqui, velho Tinha mais coisa aqui Eu acho que tinha Ó Ah, que que é isso? Fuzil de precisão Tá bom, né? Perdemos o loot aqui Mas não tem problema Essa é a vida mesmo, né, filho? Assim mesmo Bora ver o que podemos fazer aqui Pra curar essas nossas mazelas aqui, né? Primeiro de tudo Vitamininha aqui Cadê a vitaminitia? Toma uma Pra curar a fadiga Top Toma um desse pra curar a infecção Tem que fazer mais desse, cara Ah, usa um desse daqui E usa um... Caraca Cadê a fadiga ficou só o pó da rabiola, filho? Tá louco Bota aí Tá louco, mano Olha lá 33 minutos Com o braço ferrado É, fi Que moleza Tome sopa de minhoca Seguinte, brozada Bom Como é que tá aqui de fome? Tá Tranquilo Deixa eu comer aqui um Bater um rango Travante Bater um rango aí Top Seguinte Marcelinho Inscrito e brother aí do canal Deixou algumas dicas aqui De alguns locais Ele mostrou no mundo dele, né? Algumas construções interessantes Pra gente tá indo Que tem bastante livro, tá? E pelo desenho do mapa dele Eu tirei prints, né? E pelo desenhozinho eu reconheci aqui E encontrei alguns locais interessantes aqui, ó Essa casa top Pra gente vir, ó Essa daqui Pode ser top Por isso que eu vou ter aqui, ó Vem aqui Pode ser uma casa top Essa aqui é casa top também, ó Essa igreja é bacana Tem um subsolo nela Interessante E eu acho que foram essas três aqui, ó Acho Um, dois, três, quatro no caso, né? Então a gente vai dar uma vasculhada nisso, beleza? Onde é que a gente tá? Vamos ver primeiro aqui na igreja Beleza? Vamos ver o que é que vai ter pra nós lá A gente tá precisando muito de Dados de pesquisa E do biker, né? Pra gente conseguir comprar a receita Da gasolina, do combustível, tá? É... A chance de dropar o biker, né? Que é o Aproveita A gente encontra É... A gente tem essa chance no Pop and Pill Só que aqui eu não encontrei nenhum, cara Não, pelo menos nas andanças que eu fiz, né? Pode ser que esteja escondidinho E passou despercebido, tá? Deixa eu só descarregar aqui E a gente vai lá pra igreja, tá? Pegar de volta a minha chave inglesa, né? Que eu tinha esquecido E vamos nessa Belezite, a igreja é essa daqui, cara Opa, aí sim Marcelinho falou que essa igreja é bacana Porque ela tem um subsolo nela Vamos lá, né? Vamos já pegar as cocidas Eu vou desmontar esse carrinho aqui porque Eu não sei se eu mencionei isso em vídeo Quer... Quer... Fazer grana Venda o farolzinho dos carros, cara Um packzinho de 100 dá... Acho que é 6 ou é 7k Então é muito bom Opa Ah, é vidro Você quer titânio, pô? Aí, ó 60, só um, fi Olha isso Você tá louco Vou desmontar Ó, ganhei até roda aí, fi É bom que você ganha engrenagem também, ó Você ganha muita coisa A informação que eu tive É que Se a gente for pela parte de trás dela Tem um... Já tem a entrada do subsolo Ó, a luz indica pra gente ir por aqui Mas a gente é Vida louca A gente não segue o que a luz manda Aqui, ó É exatamente isso aqui, ó Mas aí não tem como Dá pra meter a coisa aqui e abrir, né? Vou pegar o avite Se tiver aqui Bora ver Se tem munitions Vamos enterrar, né? Não tenha nada aqui, fi Ué, será que tiraram, cara? Os caixões ficavam embaixo da terra? Será que não tem mais não nesse mod, não? Interessante Ah, já vou entrar por aqui, cara Esse bicho vai mexer o sapo Que eu tô vendo Vai fora Aqui a gente sai direto no loot Olá Selvedia Selvedia Não tem um potes Bora ver se tiver gente aqui A gente já, né? Que legal Que bonito A gente já pega o lootzinho aqui Se quiser vazar, já vaza Mas não É óbvio que não A gente vai pegar os lootzinhos que tem aqui Provavelmente vai ter livros Oh, boa Modificadorzinho Toperson Energizado Ó, é Pra mim que eu já tinha pego isso Tem não Falar nisso Eu procurei essa porta aqui Sem ser energizada Não tem, cara Não tem não Quer ver, ó Garagem Ó Energizado Ela sendo energizada Ela é aquela de madeira Aliás, sem ser energizada É aquela de madeira Essa de metal aqui Não tem não Não vou nele assim também Eu nem lembro mais, cara Tá, isso aqui dá scrap Isso aqui dá scrap Ah, não sei se eu Eu vou ler Eu vou ler isso aqui Vai Vamos ler Ah, só falta Esse daqui agora, né? Me Mais um capacete de aço É, se bem que Esse aqui é B, né? É, ele tá melhor Do que o de sucata Sete Seis É, pouca coisa Pouca coisa Pode ser, pode ser É bom que ele tem mais slot, né? Ah, não Sai Tem jeito correndo Tu é feirar, moço? Não, mas ela é Ah, qual é? Tá tudo cheatado aqui, hein? Vamos aí Pega fogo aí Miseras Sai daqui Ai Ai Ai, mis Ah, para Pera aí É farra dos feroz Sai daqui Sai daqui Sai Vou morrer, bicho Sai daqui Ah, não Delícia Vou morrer Eu tô adiando Essa espingada, mano Ela falha Nas pior horas, cara Falha não, né? Porque eu esqueço De recarregar mesmo Adesivo Muito bom Legal E bonitos Vamos pegar pano, né? A gente tem que pegar couro, cara Eu tô No escassez de couro Lá também, hein? Ô, louco, mano Fiquei com trauma de novo Caraca, bicho Ô, louco Eu vou ter que andar com analgésico agora Todo mundo me bate Eu já fico com Com o 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 Caraca, mano Uma hora e vinte e quatro Nossa Exagerado demais, velho Ai Sai Ok Ninguém correndo Ninguém correndo Ah, qual é? Bote nele aqui, bicho Oxi Sai Sai Morre, misera Você cair Meu amigo Obrigado Viu? Caraca, mano Não tem nenhum penkelezinho aí, velho Isso aí é louco Aqui vai ter bicho aqui Escondidinho Mas não Não, não Ok Eita Priola Ai Era pra ter olhado Qual que era o feral primeiro Parabéns, viu Kai Era pra ter olhado Qual que era o feral primeiro, né Senão foi muito inteligente Cazaqui Deixa eu vender esse casaco Eu já tô achando muito deles, cara Alguém aqui Alguém aqui Ok De boa Ok Nada de livros, né Que é o que a gente tá precisando Misera Oi, delícias Ó, delícia Fecha as pernas, cara Fecha as pernas Delícia Aí, aí Soldado Soldado Ai Sai daqui Levanta Cai Sai daqui Uau Uma bota Puxa vida Cara Pegar seu verde Aqui, ó Ok Tu não é feral não Não é joia não É não Ok Da minha frechinha Shhh Devagar, devagar Ok Tudo under controle Tá me indo bem Tá me indo bem Apesar da pancada Do socão Que a gente levou Na cabeça Aqui Quem tá tonto agora Tá vendo o mundo De cabeça pra baixo Tá me indo bem Ixi Minha metranga Tá quebrando Livro Oi É travante Opa Aí sim Boa Nossa Que top É Que que tu é Fabrica munição 44 De alto desempenho Eu nunca costumo usar Cara Isso aqui É Não Isso aqui não Isso aqui a gente vai ler Pão de abóbola É bom Isso daqui Não Não costumo craftar Não Essa munição Ou não Será que tem mais Livro aí de panoses Até que foi pouco Hein Mas tá valendo Vai Qualquer coisa Melhor que nada Né Tem jeito aqui Abre aí Opa Fecha Ih Ih Não era pra ter aberto Não Tem jeito aqui Ah é Partida Opa Frango Ué O povo tá ali Rezando Toma ele Ah Qual é Deixa eu escapar logo Não Ó Sai daqui Oxe Ah Caramba Respeita Cara Depois quando tiver Mais pontinha Eu vou investir Em Não sei o que Das sombras Aqui Cadê Não Golpe oculto Ataque furtivo Causa 50% Mais dano Nossa Mas eu tenho que Comprar isso logo Tem que melhorar Isso aqui também Ó Tem uma parada Em cima Em cima Ei Ixi Feral 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 Pavala isso Lazareto Bora ver Vai que tem uma coisinha Aqui em cima Espero que tenha Ah pô A gente já viu Ah Já lutemos tudo Ah legal Legal Tem uns livrinhos aí Cara Melhor do que nada Vai Era bom a gente Encontrar aquela Casona Que a gente encontrou No Na temporada Acho que na décima Terceira Beleza Vamos pegar Nossa recompensate Aqui Vai vir coisa boa Vai vir coisa boa Se liga Se liga Se liga Que que tu faz É Pode ser atingido 20% mais rápido Amento Blá 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 O que que é mais caro Pra gente vender É melhor pegar munição Vou pegar munição Pega isso aqui Ué Por que é um Ué Não filho Eu tô Será se por causa Disso aqui Eu não consigo Ah Não ferra Mano Eu tava podendo Pegar Dois Duas recompensas Será que é por causa Disso aqui Do traumatismo Ah Não me ferra Cara Uxi Que viagem Mano Mas por que Cara Esse debuff Cara É por causa Disso aqui Mano Todos os atributos Caíram em um Ah Tá É Tem que andar Com analgésico Já descobrimos Tem que andar Com analgésico Brousada Tudo bem Não tem problema Jogando e aprendendo Né Ache engraçada É a lógica Tipo O cara Leva um socão Vou fazer missão Pro cara Levei um socão Na cabeça Tô Tonto Caramba Mano Tô Tô Caindo aqui Vou pegar minha recompensa Ao trade Não Você tá tonto Você não vai levar Duas recompensas Só um Mas peraí Pô Levei um socão Na cabeça Eu tô Eu tô Enfermo Não Então Mas aí Você só vai levar Um pokém Você levou um socão Na cabeça Sai daqui Espera Tá vindo Feraldo direto Cara Tá doido Eu tô achando Que é ordem Isso sim Falei Ah Pode vir Vem pro pai Outro Feral Tô Falando Bicho Ei 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 Ah Qual é Peraí Sai Da Que Caraca Tá lotado De feral Mano Tá doido Deixa eu me organizar Aqui pelo menos Tá maluco Tá brosado A gente já veio aqui Na igreja Agora a gente vai vir Aqui ó Nessa casa Aqui Beleza Vamos lá Do ladinho Da igreja Ó Tocha Ele tá indicando Pra onde a gente Deve ir Né Eu não vou Seguir isso Não Cara Eu nunca Sigo Nunca consigo Manter o foco Pra isso Se bem Que seria Bom limpar Andar Por andar Primeiro Né Ô Louco Só tem Feral Aqui Sai Bicho Só tem Feral Aqui Tá maluco Tô Falando Ih Olha lá Misera Nossa Sai fora Sai fora Sai fora Ok Uma hidromassagem Toperson Isso daqui É saída Provavelmente Né Falei Ok Vai ter zumbi Aqui que eu tô ligado Ah Vem logo Se é pra acordar Mesmo Vai Aí Falei Ninguém correndo Vai Fora Lute bom Lute bom Lute bom Lute bom Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Pega papel Aí Ó Vamos desmontar Os carros Né Véi Pega a farol Aí pra gente Vender Opa Aí sim Aí sim Esse Eu tenho Que ler Cara Ó Uxi Bom Demais Esse aqui É scrapzão Vixe Quando eu pisar Aqui vai Lutar de zumbi Quer apostar Falei Fui Eu falei Fui Eu falei Fui Ó Ê Filha Da Mãe Você Tá maluco Fui Só tem Feral Agora Bicho Fui Quando você Vê Que tem Muito Vidrinho No chão Que tá Praticamente Obrigando Você a Passar Por cima Porque Pra quem Não sabe Isso Daqui Isso é Um ativador De zumbi Monstro Fui Ó o barulho Ó Agora Não fez Miserra Só pra Não fazer Passar Vergonha Ó Aqui Viu Esse Somzinho Acorda Todo Mundo Beleza Vamos lá Vamos começar Por aqui Como é Que tá Meu HP Tá Ok Curou Curou Braço Perna Tudo Beleza Muito Obrigado De nada Agora A gente Pode pegar Maçaneta Né Véio Nossa Mano Tenho Esquecido Cara Tem que Pegar A brosada Pra gente Fazer Munição Véio Outra Coisa Que dá Dinheiro Isso Aqui Peça De elétrica Praticamente Tudo Que você Desmonta Tem Ó Três Unidades Já vem Sem pila Aí Aí se você Usar os Buffs De Doce Da bebida Não sei o que Do vovô E colocar uma Magno Na mão Oxe Bom demais Tá Deixa eu ver Vamos vir por aqui Mesmo Vagazito Vagazito Vai ter gente Aqui Vai Vai Aqui Ó Nem vi Foi Foi Tapeado Mas Livrinho Que Beleza Livro De que É Isso Aqui Bora Ver Descobri Este Para Purificar Água É Bom Ler Eu Acho Que Ele Faz A Água Da Boa Né Não é Isso Essa Daqui Ó É Tá Bom Solidago Crisantemon Pode Carvão Top Top Olha Quem Tá Ali Deitadinha Pode Deitar Vê Boneca Pode Ih Vem Ai Ai Sai Sai Ai Qual É Cachorro Também Ah Qual É Tô Ralado Mano Ah Eu Erro Muito Tiro Cara Você Tá Doido Mano Caraca Só Tá Vindo Feral Mano Agora Tá Doido Opa Fava De Meio É Bom Tá Vamos Desmontar As Coisa Aqui Ó Parte Boa Parte Boa Ó Louco Mano Isso Não Vai Ai 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 Deixa eu ver Uma coisa Aqui Brousada Saqueador Sortudo Mano Tá 4.5 Velho Caraca Bicho É Mano Tá Na hora De Aumentar Nosso Saqueador Sortudo Percepção Nível 7 Isso Vai Dar Trabalho É Dá Pra Comprar Outra Aqui Não Dá Pra Comprar Esse Daqui Mas Não É Vamos Botar 7 Aqui Mesmo Tem Problema Tem Problema E Não Tem O Que Fazer O Próximo Ponto A E A Gente Tem Que Precisa De Mais Dois Pontos Pra Chegar Aqui No Acolher Três Itens Né Os Lótus Agrícolas Custam 50% Menos Para Criar Mas Não Vai Ser Problema Tem Tanta Carne Podre Lá É Se Bem Que O Nitrato Vai Ajudar Caçador Tesouro Quanto 10% Mais Itens Tesouro Terrário Reduz Área De Pesquisa 30% Mais Rápido Ou seja Você Dá 7 Pasado Ele Já Diminui Rádio Isso É bom Também Cara Isso É bom Também Apesar Que ele Tá achando Pouco Tesouro Mas Tudo Bem Tá Vamos Ver Tem Mais Coisa Por Aqui Ah Tem Que Fazer Logo Assim Livrinho Boa Silenciador Que Delícia Esse Daqui Eu Não Costumo Craftar Ele Mas Esse Daqui A Gente Vai Ler Isso Aqui É Uma Causa 10% Mais Dano Ao Usar Uma Luneta Acho Que É Bom Vamos Ler Vamos Vamos Ler Ok Ninguém Correndo Vai Fora Irmão Espadão Grosso Aqui Tem Pra Ninguém Não Bora Bora Sete Janta Mata Sete Janta Beleza Ok Tô Falando Chorar Resolve Fih Nível D Vê O dano 163 Essa 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 Daqui Tá Com Mais Por Caso Do Modificador E A B Ux Vem Por Pai Acho Não Vai Dar Pra Voltar Os Dois Dá Agora Sim 16 Tirar Agora A gente Vai Brincar Fih Feng Min Chegou Foi Pra Fazer Estrago Agora Bora Lá Vamos Lá Galera Bora Eu Cachei Demais Vem Logo Uma Penca Logo De Radio Ativa Depois Tá Chorando Perdei Minha Espingada Isso Tem Um Alarme De Carro Que Tá Na Hora De Eu Gravar Aqui Que Legal Que Bonito Tá Vamos Subir Aqui Agora Né Não Consegue Porque A gente Não Tem Parcours Vai Vem Um Monte Correndo Aqui Que Bora Ver Se Stealth Falei Calma Lá Ok Ninguém Correndo Ninguém Correndo Tudo Bem Ah Me Bateu Chegou Hora De Estrear Feng Min Parece Obrigado Levanta Pra Não Quebrar O Piso Me Bateu Ainda Miséra Vem Vem Toma Aí Toma Aí Toma Aí Poxa Já Eita Ficou Desnorteado Feguei Vem 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 Brincar Fim Pra Fazer Estrago Vamos Pegar Um Cementito Aqui Tem Mais Gente Aqui É Pro Silvio Opa Airdrop Zinho Já Vamo Pegar Fim Já Vamo Pegar Deixa Eu Só Terminar De Pegar Isso Aqui Tudo Beleza Bora Pra Parte Boa Agora Vem Pro Pai Boa Fim Marretão Grosso Deixa Eu Ficar Assim Pra Não Dar As Costas Pra Menino Maluquinho Porreta De Ferro Ok Pegamos Tudo Aqui Bora Vamo Lá Pegar Esse Drop Antes Que Ele Suma Ah Tá Bom Vai Não Reclama Vem Vem 50 Coisa Aqui Não Reclama Vai Também Isso Aqui É O que Mesmo Modo Totalmente Automático Fica Mais Preciso A casa Tira Efetuado Vou Vou Ler Também Ah Reforçada Energizada Eu Não Sei Se Eu Vou Incluir Isso Aqui Na Nossa Base Cara Mas Eu Vou Deixa Eu Ver Pera Aí Energizada Deixa Eu Ver Quão Cara Ela É 200 É Melhor Ler Beleza Show De Bola Cara Valeu A pena Valeu A pena Ter Explorado As Casete Valeu Marceline Pelas Dicas Só Pela Feng Minha Valeu Demais A pena Só Que A gente Ainda Tem Outras Casas Aqui Essa Foi Essa Foi Ainda Tem Essa E Essa Daqui E A A A Missão Pra A Fazer Então Vamos Nessa Fazer Mas É Claro No Próximo Episódio Mãe!